Oi meus amores, tudo bem com vocês? Meus amores, o vídeo de hoje é mais um vídeo de resenha de base Sim gente, eu tô testando várias bases E vou trazer resenhas de todas elas aqui pra vocês E a base de hoje é a base Satin da Visela, tá? O link de onde você encontra essa base eu vou deixar aqui abaixo na descrição E já começo gente falando uma coisa pra vocês Que eu achei bem interessante a proposta dessa base Que era uma base que promete um acabamento acetinado e hidratante Ou seja, diferente daquela outra base da Visela que a gente ama, adora Que é aquela base matte vegana Essa base aqui, ao invés de ser uma base matte Ela promete um acabamento acetinado e hidratante Ou seja, é aquele acabamento que deixa a pele com um certo vício Um certo glow na pele Ela é uma base que tem uma cartela de cor bem inclusiva gente São 18 tonalidades A minha cor é a número 16 Então se você tem a pele mais retinta do que a minha Tem dois tons ainda que pode ser o tom ideal pra você A embalagem contém 30 gramas Essa é a embalagem de bisnaga que vocês sabem que eu amo, que eu adoro Porém não tem nada visível Que é uma coisa que eu já não gosto tanto Porque dessa forma se não tem mostruário Você não consegue ter uma noção da tonalidade da base Eu gosto sempre de base que deixa aquele pedacinho ali mais transparente Pra que se caso você vá comprar o produto e não tenha mostruário Você consiga identificar a sua cor A minha cor é a número 16 Igualmente a cor da base matte, tá? Pelo menos nessa nomenclatura aí Tanto na base matte, tanto na base satin A minha cor é a número 16 Bom gente, embora ela não tenha essa partezinha transparente né Como eu comentei pra vocês que eu prefiro Eu gosto da embalagem de bisnaga Justamente pela praticidade que você tem Na hora de carregar na sua bolsa Levar pro trabalho Até mesmo na sua necessidade de maquiagem E por ter essa tampa de rosca Eu prefiro, não gosto muito de tampa assim ó Sabe? Porque corre risco de esbarrar algum outro produto Ou alguma outra coisa A tampa abrir e acabar sujando sua bolsa toda Então eu gosto dessa embalagem de bisnaga E que tenha essa tampinha assim de rosca Bom gente, chega de papo Já vou começar aplicando essa base aqui no meu rosto E geralmente vocês estão acostumadas né Quando eu recebo todas as cores das bases Eu aplico uma do ladinho da outra né Quando são bases pra pele negra Quando a marca tem de pele negra né Eu aplico as cores de pele negra aqui do lado Dessa vez gente, não vou fazer isso Porque eu não recebi todas as cores A marca me enviou somente a cor né A minha tonalidade Justamente por causa de vocês Sim, vocês fazem a diferença Por isso que eu sempre falo pra vocês Comentam, deixem seu like Quem não me acompanha no meu Instagram Vai me acompanhar lá no Instagram Vou deixar passando aqui pra vocês A Francine Monteiro, blog E respondendo uma caixinha de perguntas né Me perguntaram se eu não iria trazer a resenha da base da Fisela Eu falei que aqui na minha cidade Eu não encontrava a cor pra pele negra E eu não tinha recebido da marca Gente, a Fisela escutou vocês Me enviou base, corretivo e pó O pó eu já fiz resenha Deve ter uns dois anos né Porque a Fisela tá lançando produtos complementares à linha Já tinha o pó satin E agora eles introduziram o corretivo e a base Então o pó já tem resenha E tô resenhando a base E em breve já sai resenha do corretivo Então hoje vai ter a aplicação Somente da cor número 16 Que é a da cor da minha pele Gente ó Já começo mostrando uma coisa aqui pra vocês Percebam que a textura dela É uma textura bem cremosa Tá ó Ela não fica escorrendo Ela é uma base que aonde você coloca Ela fica ali Uma base bem cremosinha Eu vou começar fazendo a aplicação E depois vou dando minhas considerações finais pra vocês Bom gente Como vocês podem ver aí ó A base foi bem fácil de aplicar Ela deixou uma cobertura bem bonita Eu particularmente tô achando uma cobertura bem bonita A cor ficou bem ó Igual ao meu pescoço tá Que é a tonalidade certa Que é a cor da base Tem que acompanhar o pescoço e o colo Vou aplicar agora do outro lado né E dou minhas considerações finais pra vocês Gente percebam ó Que quando ela tá molhada Ela tá bem laranja Mas depois que ela vai secando ó Olha como ela vai acentando né A tonalidade da minha pele Ela vai dando uma leve oxidada Ela não se oxida Ela vai se adaptando A tonalidade da minha pele Bom gente apliquei a base aí né Já fui falando um pouquinho durante o vídeo pra vocês né Sobre o que eu achei da base De início quando eu coloquei ela no meu rosto Eu achei ela um pouco laranja Porém depois eu senti que ela foi acentando né Ali dando aquela adaptada né Na minha tonalidade de pele E tá bem ok ó O meu colo, meu pescoço Então é uma característica que eu percebi da base Quando ela entrou em contato com a minha pele Eu senti ela um pouquinho laranja Mas depois ela foi se adaptando A minha tonalidade de pele Outro ponto gente Dessa base Ela é uma base bem cremosinha tá Mas ela é uma base bem fácil de aplicar Tem uma textura muito gostosa Muito boa na hora de aplicar Foi fácil de aplicar Não tive dificuldade E eu sinto que ela tem uma cobertura boa Ela não é uma base de alta cobertura tá Ela é uma base que eu considero de média cobertura Podendo construir gente Uma segunda camada Caso você tenha interesse de ter uma cobertura maior No meu caso eu não senti necessidade De aplicar uma segunda camada Pra mim uma camada foi o suficiente Já deixou a tonalidade da minha pele Completamente uniforme Então eu não senti necessidade De estar aplicando uma segunda camada Como vocês podem ver Ela deixa esse acabamento mais natural na pele Eu não sei se vocês estão conseguindo observar aí pela câmera Ela deixa um certo vício É como se a base ainda tivesse um pouco molhada Sabe? Não tem quando você aplica a base Que ela tá naquele processo de começar a secar Então essa base Ela deixa esse aspecto um pouquinho mais Viçoso Com um glow maior na pele É como se a base ainda não tivesse secado totalmente Mas essa é a proposta da base mesmo Tá gente? De deixar essa pele com um certo glow Com um certo vício Então fica com esse aspecto Como se a base ainda não tivesse secado por completo Porém esse é o acabamento da base E justamente gente Por ela ter essa proposta de ser uma base acetinada Ela não vai ficar com aquele aspecto de base bem sequinha Não Isso é uma característica de base mate Essa base por ser uma base mais hidratante E prometer esse efeito acetinado Ela vai deixar esse aspecto com um certo vício Com um certo glow na pele Porque o efeito acetinado é justamente esse Ao contrário do efeito mate É pra deixar um certo glow Um certo brilho na pele Então se você gosta de base mate sequinha Essa base não é pra você Porém gente Eu uso essa base aqui Com pó mate E fica perfeito Eu não sinto que tem diferença Eu aplico pó mate E ela fica sequinha Bem seladinha ali Não tenho problema de usar essa base Mesmo tendo pele oleosa A durabilidade dessa base Gente Na minha pele foi bem boa Confesso pra vocês Que até fiquei mais assustada Eu achei que devido a ela ter Essa pegada mais hidratante Eu achei que ela iria ter Uma durabilidade um pouco menor Quando eu fiz o uso dela sem pó Somente pra poder gravar vídeo Aqui pra vocês Quando eu testei E por incrível que pareça Ela teve uma boa durabilidade De umas 7 horas ali na minha pele Nessas áreas aqui Gente Vou dar uma puxadinha Acho que vocês vão conseguir ver Eu senti que ela deu uma leve Acumuladinha Mas é uma coisa gente Que geralmente acumula mesmo É por isso que eu sempre gosto De selar bem com pó Principalmente se você já tem Umas certas linhas Dá uma seladinha Pra evitar que fique acumulando Ou você vem com a esponjinha Dando batidinhas Pra não correr risco De acumular produto nessa área Em relação a secagem da base Gente Eu achei que ela Demorou um pouquinho mais Pra secar Mas não é uma coisa Que me incomodou Porque isso também É uma característica De bases hidratantes Ela demora um pouquinho mais Pra secar Justamente por ela ser mais fluida Então ela demora um pouquinho Mais pra secar Mas nada que te incomode Nada que pareça que Tá levando uma vida Pra secar Não Ela demora um pouquinho mais Pra secar Mas ela seca sim Mas deixando gente Esse acabamento Mais luminoso Com esse vício na pele Porque a gente precisa lembrar Que ela é uma base Que tem essa proposta De deixar esse aspecto Mais hidratante na pele Outra coisa gente Que eu preciso comentar Com vocês Que aconteceu comigo É que como eu comentei com vocês Essa base Ela é uma base acetinada E o que que acontece O acetinado Nada mais é do que ter Aquele certo vício Aquele certo glow Se vocês pegarem O pó satin da Visela Ele tem até Umas partículas De brilhozinho No pó Mas muito imperceptível Só pra dar um efeito Mais viçoso Mais luminoso na pele E essas mesmas partículas Eu já encontrei na base Parece que é Meia prateada Dessa vez Que eu apliquei aqui agora Gravando o vídeo com vocês Não saiu Mas essa semana mesmo Quando eu utilizei essa base Saiu sabe É tipo Não tem um esmalte cintilante Que fica O cintilante branquinho Então Sai isso Quando você aplica Porém Você vai espalhando a base Com o pincel Ela se funde Se mistura Não mancha a pele Não marca Tô só avisando pra vocês Porque se caso acontecer isso Na base de vocês Vocês já sabem né Que isso faz parte Da fórmula da tua base E que não altera Na sua preparação de pele Não mancha a pele Não marca Porque com tudo que você vai Aplicando o pincel Vai se fundindo Junto com a base Uma dica que eu dou Antes de usar Dá uma agitadinha Na sua base Porque isso vai fazer né Misturar todos os ingredientes Que tem aqui dentro Então eu sempre dou Uma agitadinha Antes de utilizar E eu percebi que Depois que eu comecei a fazer isso Parou de sair esses pigmentos né Mais acetinados Como eu comentei aqui com vocês No geral gente Ela é uma base Ela é uma base Que eu gosto muito Pra uso no dia a dia Sabe Quero uma base Que eu vou pra um evento Alguma coisa no dia a dia Eu quero uma base Que deixa esse acabamento Mais luminoso Uma base também Que eu sei Que tem uma cobertura ok É uma base Que eu gosto bastante Ela teve essa durabilidade aí De umas 7 horas Na minha pele Depois eu precisei Só dando uma retocadinha Nessa área que tem né Onde costuma Dá uma oleosidade excessiva Mas eu gostei muito da base Achei uma proposta Bem interessante Principalmente pra quem Não gosta de base Muito mate Porque a outra base Da Visela Gente eu amo Mas eu sou apaixonada Por base mate Mas tem gente Que não gosta de base mate Então fica aí Uma ótima opção Lembrando que os produtos Da Visela são veganos Não são testados em animais Eu sempre gosto De reforçar isso aqui pra vocês Esqueci de comentar A embalagem tem 30 gramas Que já é um padrãozinho né Que eu sempre costumo dizer pra vocês O link de onde você encontra Essa belezinha Vai estar aqui abaixo Na descrição Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Se vocês gostam de vídeo De resenha de base Deixem aqui abaixo Qual base Que vocês querem Que eu resenhe aqui pra vocês Dessa forma eu consigo saber O que vocês gostam De assistir por aqui Por hoje é só meus amores Beijo Até o nosso próximo vídeo E tchau tchau